Um atirador matou pelo menos 10 pessoas dentro de um supermercado na cidade de Búfalo, no estado de Nova York. Segundo a polícia americana, o homem vestia um uniforme no estilo militar e disparou usando dois rifles. A governadora de Nova York disse que as autoridades locais estão prestando assistência às vítimas. Além dos 10 mortos, três pessoas ficaram feridas. Uma delas está internada em estado grave. O atirador, um homem branco de 18 anos, foi preso. O FBI informou que o ataque será investigado como crime de ódio e não descarta a possibilidade de motivação por questões raciais.